29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala rapaziada, BocãoGFM001, bora iniciar mais um vídeo pro canal, e aí galerinha, muito tempo aí que vocês não vêem um vídeo desse aqui, né, o carro tá jogado dentro da bodega, e hoje nós resolvemos fazer um vídeozinho aí, ver os meninos aí, um menino lá de Anapos, salgueiro, o menino que faz uns fretes, puxa uns fretes aí na sua veerinha que é lá de Goiânia, esqueci o nome deles agora, vai desculpando, depois eu falo pra vocês no vídeo aí, apresentar eles pra vocês, e hoje eu resolvi tirar o carro do barracão até pra carregar as baterias, esse ano a gente ainda não andou nele, e agora vamos começar a andar, hein, falando pra vocês aí galera, semana que vem vocês vão ver um vídeo top, vai vir mais um carro pra Terra Bocão, comprei mais um carrinho aí pro Gustavo, hein, nossa, tô todo inchado aqui, cachaça, Gustavo, né, faz pata, hein, e vamos começar os vídeos aí com o caminhão de novo, desculpa galera aí, que muitos meus inscritos aí, espera aí os vídeos do caminhão, né, porém como eu não tava fazendo, tava fazendo algum dia a dia igual da minha viagem aí pra vocês, e agora não tá aqui fora, alô garotada, então é isso aí, pra quem tá chegando agora e não é inscrito no canal, se inscreve no canal agora, curte e compartilha com os amigos aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que vocês acham do vídeo, vou filmar o Levi aí galera, o Levi é um menino aqui de Patos aí, que é um digital influência da minha cidade, e tem um canalzinho no YouTube mostrando, canalzinho não, falei canalzinha, canalzão, canalzinha, canal largo, que tem um canal no YouTube mostrando vários conteúdos aí de carro, rebaixado, modificações de carro, pra você que gosta desse tipo de coisa, vale a pena conferir o canal do homem, porque o canal dele é top, ele tá gravando o patinete hoje mostrando o caminhão modificado, então pra você que gosta desse tipo de modificação, corre lá no canal dele que vale a pena conferir, falou garoto? Tamo junto aí, você tirou tudo aqui né? Tirei, ele tá no suai, ainda mais que eu sou grandão né? Bolantinho aqui ó, de carro, modificado, velho, o cara mudou tudo, freio motor aqui é mato, que interessante freio motor aqui, isso é chavinha, porque quando eu peguei o caminhão do correria, trabalhei só eu e corri no caminhão, tinha uma chavinha de puxar, uma redonda, uma quadrada, aí eu comprei toda essa chavinha cara, que é freio motor, e coloquei aí, porque eu não gosto de painel todo furado, entendeu? Então cada um tem um... É, um é foguinho, outro é luz lameira, um é farol de milha, farol de milha do meio, show de bola ó, o caminhãozão tá aí, a primeira coisa que você vai fazer é experimentar o câimbo com o caminhão parado, tem como puxar o banco não, não, se você quiser você senta pra frente, aí, aí o tapete, você meio que enrugou ele aí já nos seus pés, ó, você puxou ele pra trás, aí, tem que manter o negócio arrumado, o câimbro dele, o câimbro original, é dessa altura mais ou menos, ele costuma ficar mais macio, certo? O meu, como eu cortei, as marchas ficou bem justinhas, uma do lado da outra, então por isso que eu peço pra todo mundo, é, tá vendo que você já começou, vê que não é automático o caminhão, ele falou, mas o caminhão anda sozinho, eu falei, não, a hora que você andar no caminhão, você vai ver o que que é que eu tava te falando, eu vejo ele botando aqui, todo mundo vê, acha que é fácil, né? é, agora você vai ver o que que é, vai ver como que é, primeiro você testa as marchas, você soltou, pra você engatar a terceira, você soltou, por exemplo, aí já tá a terceira, você soltou o câimbro da segunda aqui, já deixa ele cair sozinho no meio, empurra pra frente, empurra pra frente, como é muito justo, faz igual eu fiz aquela hora lá, botei a quinta, botei a quinta porque é muito justinho o câimbro, é mais justo que de um voo qualquer que você trabalha, pra você ter noção, então vamos lá, hein, vamos testar aqui, o voca vai gravar ali, eu vou mostrar pra vocês, eu vou parar aqui de gravar, mas eu vou pegar o vídeo dele, porque senão, né, não tô contra, já não sei muito dirigir isso aqui, e gravando não vai ter jeito, deixa aí que eu gravo seu telefone mesmo, é o vídeo do vídeo, é o vídeo do vídeo, é o vídeo do vídeo, ó, manete, deu certo, que bonito, aí você tá reduzido, né, tá pra baixo, pininho, beleza então, ó, ó, tirei a redução, é, se tirar a redução, não dá, agora passa a redução, o barulho, ele nunca andou de jeito, viu galera, esse caminhão, ó, fiado, tá indo, tá indo, só tô fazendo os barulhos aqui, os tremers, vamos ver, tá indo pra frente, e aí, passa mais, vai ficar estraando, tá indo, vamos que vamos, se voltando, como é que faz, você reduz, já ficou com medo, já ficou com medo, não, o barulho para frente, você reduzir, não, ó, é a mesma coisa, ó, tá carro do, ó, eu tenho conta de, é a mesma coisa, quando você dá um, um brinquedo, de controle remoto, pra criança, tem não, aqui é o, os negócios, das luz, ó, você tá doido, Renato, mas, e agora? você vai voltar, macho, não vai fazer o balão lá embaixo, só tem um balão lá, não vai fazer, vamos voltar, só se eu soltar no meio, e deixa ele, puxa pra trás, isso, uma coisa, legal, pra caminhão, é sempre você dar uma moiadinha, no acelerador, dá uma aceleradinha, vai entrar, mais gostoso, é a mesma coisa, você tacar um guspe, na cabeça do trem, pra entrar, entendeu? tá ligado, tá ligado, não, tá ligado, ó, o terceiro então, hein, ó, vai, eita porra, você não, você não tacou o guspe, você abre, abre, pode ir de terceiro, vai voltar a segundinha, tá meio inexperiente ainda, né, aí ela, o caminhoneiro tem que olhar, um pra frente, vai olhar tudo, vai olhar tudo, abrindo, abrindo um pouquinho, ó, e esse volantinho aqui, velho, esse é doido demais, o volante é a mesma coisa do, do câmbio, fica um pouco mais dura a direção, mas, porque é pequeno, né, vai passar na terra, né, velho, pode, aí já olha ali, se a roda não vai pegar no meio, viu, se não dá ruim, de lá também, vai se botando, ó, bem louco, ó, é a primeira vez, é a primeira vez, depois vamos melhorar a redução, aí vai parar ali em cima, você vai arrancar de novo, já que tá aqui, é pra treinar, então vamos treinar, né, treinar, quero aprender, tira a redução, tira a redução, aí, acelera, ó, vou comprar um caminhão pra mim, velho, será que uns 10 mil, compra um caminhão? Com o, 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 para aí, para aí, vamos arrancar de novo, vai tá aqui, é pra isso, conhece aquilo ali? conheço, é o Chuck Norris, para, 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 daí, agora bate o pino pra baixo, vamos arrancar de redução, isso, ó, reduzido, ó, e aí, ó o Chuck Norris, primeira, isso, dá aquela cuspidinha, para entrar bonito, ó, vou tentar arrancar daquele jeito, hein, faz um pompom, pô, 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 você passou, tirou redução, e passou mais, eu falo que não é fácil, você tem que, arranca de novo, você tá achando que é fácil, né, você baralhou sua cabeça todinha, eu tô aqui, quero fazer os gestos, eu tô querendo virar, tá faltando, pô, pô, vem arranca, arranca e faz assim, ó, o caminhão andou pra frente, você faz de pô, pô, você vai ver aí, vai pô, 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 que é isso, você puxou o caminhão de novo, para de novo, ó, sabe como é que é que você faz o pô, pô, uma com o pé na embreagem, a outra é a hora que você tirar, entende, entende, então demorou, faz um, pê na embreagem, tá achando que isso aqui é BMW, não é automático, eu te falei que não era automático, vai pô, pô, assim? É, agora você não bateu reduzida, tá vendo? Acelera, acelera, e agora você passa, foi quarta, olha, toda errada, toda errada, a primeira foi boa, agora eu acho que eu fiquei nervoso, vamos tentar de novo, quero aprender isso aí, reduzido, isso aqui não estraga não, não, sem medo, pode é ficar arranhando demais, não, mas é normal, vamos lá, vamos lá, a primeira, galera, galera, tira a redução, tira a redução, tira a redução, aí, a acelera, tu achou que era automático, né? nem na cara, eu tô despedindo ainda, eu filmando, velho, eu tenho que falar no vídeo, lá que não era o motorista, porque senão o povo ainda, eu fico aqui o ruim, vai queimar pra você, vai voltar, eu não tô conseguindo ainda não, deixa eu dar um rolé com o outro ali também, depois vai de novo, bom que você ver de firma de fora também, aí galera, agora nós estamos com o João Pedro aqui, lá de Goiânia, vai dar um rolézinho aí também, primeira coisa que você vai fazer, é experimentar o cãibro, já andou nesse títico mesmo? já, só que eu não, só quero 370, mas é diferente, eu tô indo a redução, a primeira coisa que você vai fazer, é experimentar o cãibro, caminhão parado, pra cima é reduzido, pra baixo é reduzido, pra cima não, eu tô falando assim, você vê o cãibro, as marchas, porque é muito justo, já viu que não é o tomate, né, aí passa as marchas tudo, pra você ver como é que é, vem que é justinho, não é o tomate, igual o Levi achou que era, primeiro, você vai ter que me mandar, que é bico, pois é o mano, primeira reduzida, ó, pra baixo, pra baixo, primeira, foi mesmo? ué, você me entregou o telefone, não, 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 que lá o depois, hã? mas você gravou no celular, gravei, vai aí, reduzido, isso, o outro solta a manete, isso mesmo, vai jogar a primeira simples, isso, e depois baixo, pode ir, vai, precisa lembrar ele, vai aí, não é de plástico não, acelerar, acelerar, aí vai, e joga, acelera, acelera, aí, que desceu ali, agora, vai ter um balãozinho, você tem que, chegar devagar, pra não fazer, ó, lá embaixo, ó, pensei que era mais perto, volta a 4, devagarzinho, ali, você pega e abre o lado, aí, 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 e aí, e aí, e aí, Chegar ali em cima não vai parar e arrancar de novo Acelerar, 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 aí, vai separar aí, aí, depois daqui é buraco ali, aí Aí O que é isso? Você passou, você tirou a redução e tá com a margem da outra da frente Agora você chega mais devagarzinho, igual o menino que tá te filmando, vai pegar você Você passa correndo e não vê que é você, acelera, acelera, acelera Acelera, tinha que ter que ter o pé na embreagem É, não é o tomato não, né? É, mas pelo que eu vi ele saindo ali, pelo jeito eu não fiz nenhum aquele Olha, porque eu tava com medo, ele tava achando que é de plástico Aí, ó, da Nang, sei lá, ó, você passa na poeira Quer ver, quer ver a cara dele? Ô, Cidro Vou falar que ele vai filmar, eu só Achei que era ele Mostra pro povo como é que o pai ensinou Vai lá, Cunha, lá pra você ver, ó Vem cá pra você pegar o barulho dela na sua orelha, Piveto, ó Agora bota certinho, hein? Fui jogando É, muito bom Mostra pra esse, Pivetão Já, sai botando, já A diferença Ah, agora eu acho que eu prendi, velho Tem que deixar ele dar uma aceleradinha Pra você ficar acelerando Não é? Ah, ó Não, eu peguei ele de mano, eu acho Quem vê de fora ou vê de dentro Acha que é fácil, sentou naquele banco ali e começa a tremer, só Eu vou de novo Mas não começa a tremer, não? Não, o negócio é diferente A gente tem que aplaudir quem faz isso aí, né? Pupupu Quem vê, acha que é É fácil, né, meu velho? Tava achando que era automático, não tava? Hã? Subou até umas horas, falou que era automático os caras É, galera, ó Vamos procurar a tampa agora Pegamos um carro emprestado, velho, no posto Pegamos um carro no posto enquanto o caminhão abastece ali Colocou as tampas na bateria Colocou a tampa na bateria Não colocou a rosca lá e voou a tampa Se alguém tiver passado em cima dela Se não tiver passado, né? Vamos procurar agora Eu acho que você ouviu uma tampa ali, né? Doceizão, ó Eu ouviu uma tampa, ué Tá voltando aqui, eu acho que é Vamos lá então O cara também, né? 200 por hora na BR Dá uma quebra de asa Não é tampa que aguenta, não O Brunozinho, será que dá pra fazer a cozinha da feira? Vai lá, vamos ver Isso aqui não tá bom Ah não, isso não dá não Não dá não, ela vai Ah, quase E esse golzinho faz horário ou não? Ah, é dos outros, né? É, é dos outros, não pode Agora se você tivesse me dado aquela BMW Eu ia dar nela O cara nunca ganhou, velho Ô, que dó que ia for lá pra Anápolis, né? Se eu tivesse que ganhar dela Você ia ver ela fazer esse balão Tudo de banquinho Ele tá doido Galera, a gente faz algumas ações aí O Bocão A gente vai amanhã entregar um caminhão lá em São Gotado Vamos gravar também pra vocês aí E tem ação na descrição aí rolando, hein? Clica aí Já adquira o seu número aí, ó Eu vou usar esse vídeo aí no meu canal E o Levi também Que eu esqueceu o telefone dele Levi também Fala aí no meu vídeo aí Que você faz uns É, né? Faz uma Aí vai ter um canal de carro Tem um canal de carro De modificações De modificações sim, né? Em geral A gente grava o teu caminhão Vai deixar no canal dele aí Pessoal já cola lá pra assistir os vídeos aí Vai deixar na descrição aí Então se inscreve lá também E fala nos comentários lá Vim pelo Chuck Norris do Tênix Quero ver então, hein? Vamos bater uma meta aí, ó Se for lá no meu canal Escrever nos comentários E pelo Chuck Norris aqui, ó A gente vai bolar um sorteio grátis aí pra vocês depois Juntar uns kits do Levi Kit do GFM Solta lá no Instagram pra vocês É hora de fazer um mesmo, hein? Tá, não tá? Vamos fazer A galera que não foi o seguidor nosso no Instagram lá Já cola Que a gente vai fazer uma ação Já se inscreve aí Vamos fazer Negócio bacana Gratuito Gratuito, galera Kit do GFM O kit do Levi Vai um pretinho do GFM Vai um pretinho do Levi É, nós vamos bolar direitinho aqui O negócio top pra vocês Gratuito no Instagram Se inscreve aí Já segue também lá no Instagram também Que é o negócio que você topa E vamos em busca aí, hein? Foi do lado de lá Então nós vamos ter que fazer a autatória E ir procurando Mãe da cocota Igual pra nós Igual aqui pra nós, né? Será que tem? Tem Isso aqui Ele é Uber Só que anda com as ligadas Olha, perdeu o cavalo O carro, senhor O carro perdeu os cavalos Tudo assim, mano Se joga, papai Isso aí não pra horário, não Tem que voltar O pessoal vai correndo aqui Até essa caixa Vamos olhando Vamos olhando O cara viu e não parou? O barril de caminhão Como é que vai parar? Ah, tem jeitão, né? Vocês viram a dobra aí Do jeito que o cara fez, né? Às vezes no vídeo aqui Não dá pra transmitir Como que foi de verdade, né? Mandinha O negócio foi lá pra lá, pra cá Olha, não tem caixa que aguenta, não Deu sorte Foi só a capa da bateria, né? Capinha da bateria Só a capinha Ó, semana que vem tem carro no Terbocão, hein? Aí, ó, rapaziada Tem cada um vídeo doido aí Vocês vão ver o que é um trenzinho doidinho também Vamos fazer um vídeo Vai ser o filho do patinete Vamos gravar um vídeo pesado também E eu vou pedir pra vocês, não Achei um carro prata Prata ainda? Prata Pra combinar com a patinete Pra combinar com a patinete Pôr os dois assim, um do lado do outro Vai ficar o mascotezinho E pode dar spoiler? Dá um spoilerzinho Ah, fala Três, quatro Top pro Gustavinho Que eu tava chorando demais É, eu tô chorando Ele tá triste Você viu o semblante dele, né? Hoje que ele deu uma melhorada Que ele deu uma volta no caminhão É que eu falei pra ele que ele ganhou um carro Só não falei qual que é Então ele já tá envolvido Já tá envolvido Que você não vai decepcionar Ninguém fria Você não vai decepcionar o cara, né? Então ele já sabe que é um negócio top Tem que encher o oi da moçada É isso aí, rapaziada Pode ser qualquer um, não E vai dar pra não gravar também? Vai, lógico Então fechou Ó, já vou dar um spoilerzinho Fundinho alto O menino abaixo O que a polícia tinha prendido Ó Suspensão A Suspensão A na dianteirinha já? Ah, desgrave A baseira do baú já tá preta Pra combinar cada patinete Aí O carro já tá com alguns forrozinhos por dentro Já tá modificando já, então E é de ano, 2016 Olha só Então a galerinha vai pirar aí Com a novidade aí Agora eu tô focado Que a Demi Agora eu vou caçar tanto É, deu ruim, hein, bebê Faz parte do show Faz parte do show Mas ela vem na motocicleta Passa, olha lá Tirou do meio da pista Pra evitar uma surpresa Foi nós achamos Vamos voltar lá depois e olhar E a traseira? Você tá aí, é doido, hein? Aí fica sério E aí, Check North E aí, Check North Olha o dog Oi É isso É o papo lá de dentro Ainda pedi o cara pra olhar Aqui na frente Pode Furei lá atrás Então é Então Bora se jogar aí Tchau 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 Tchau